No último episódio ficámos de encontrar a misteriosa indiana, ou Indiavá, não é bem indiana, né? E temos aqui estes caminhos e vamos então segui-los, suponho que isto seja o, como é que se diz, o rasto, né? Vamos aqui ver se conseguimos seguir e tentar encontrar então, oi, lobos, cuidadinho, vamos ver por aqui acima Eu por acaso no último episódio cheguei a fazer isto, só que não cheguei a fazer isto, pelo contrário, eu fiz isto mal E tive aqui tipo 10 minutos à procura deste caminho, ou à procura dela que eu nem sabia que havia este caminho Não prestei atenção Mas ela deve estar, oh olha ali está ela Olá Vais nos dizer onde é que está a tua civilização? Menina indiana Boa dia Boa dia Espera, espera Charles Eu vou atacá-la Olha ali um lobo, aí tantos lobos Vamos ter que salvá-la dos lobos, estou mesmo a ver Oh, maldito Espera, vem de volta Ah, a Sandy Charles É hora de atacá-la, Charles, antes de ele crescer suspicioso Eu posso lidar com as coisas daqui Mas nada Vá Desculpe de correr, eu só desejo falar Ela está fugindo de nós Isto vai ser complicado Será que nós conseguimos subir às árvores? Acho que não, acho que não dá Deixa-me falar contigo, olha, olha o campamento dele O campamento deles, vá É lá Aquele lobinho estava um bocadito assim mal feito Vá Ah, fogo Eixo Eixo, que porcaria Olha, morri A sério Mas eu carreguei no B, eu não percebo Eu carreguei no teclas certa, pessoal, a sério Vamos lá ver onde é que vamos voltar Só espero que não seja Ah, vá lá A ver se conseguimos também a missão opcional Ah, consegui, consegui, consegui Ufa, ufa Desta vez consegui Ah, yeah Nice Só falta um Reflexos Não há nenhum Ufa, finalmente E agora? Mulher misteriosa, onde é que meteste? Ali em cima? Yes Foi ali sim Anda cá, mulher Eu estou mesmo em baixo de ti Por aqui, por aqui Anda cá, anda cá, anda cá Não, então Vou-te perder Vamos lá, vamos lá, vamos lá Sobe, sobe, sobe Ah Vamos, 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 vamos Vou perdê-la, vou perdê-la Isto não é bom, isto não é bom Mulher, anda cá Vou falar contigo agora Vou falar contigo agora Desculpe Desculpe O que queres? Bem, seu nome O1 Eu sou Godzidzio 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 Isto não é permitido Para eu falar contigo Eu salvarei as pessoas Isto não significa nada para ti Olhe Eu não sou o inimigo Lá perto de aqui Isto há uma ruta Conhece-me lá E verão se falhas a verdade Oh, a série que era só subir isto Ok Isto foi difícil Oh, yeah, que assim Os soldados que procuram levar minhas pessoas Desses estados Eles são levados por um homem Known as Bulldog Bulldog Edward Braddock Você o conhece? Ele não é amigo de mim Cada dia, mais de minhas pessoas São perdidas por homens como ele Então eu sugiro que Passemos um descanso nisso Todos 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 O que propostas? Que nós matemos o Edward Braddock Mas primeiro Temos que encontrar ele Eu não te confio Eu não te confio Agora Mas ainda Você permanece Mas eu posso te provar De errado Eu não confio Então você diz Então eu sei Mas ainda Eu permanece Correio de conversa é esta Correio de conversa é esta Lolo Tudo bem Parece que aqui ainda ninguém é inimigo Portanto ficholas Vamos lá ter com o Edward Vamos tentar encontrá-lo Suspeito que não seja difícil Espera-me Espera-me aqui Um Mohawkman É provavelmente Deve ter suspensões Se não Máscara-los Esta é Há uma primeira vez que Estou entre as pessoas Eu posso lidar com a mesma coisa. Estar a prestar... Uh! Fiz porcaria. Mais uma vez. Eu não sou bom ninja, pessoal. Não sou um bom ninja. Isso. É um facto. Ah, agora sim. Ah, agora sim. Ah, agora sim. Ah, agora sim. Expedition. Sim. Simplesmente. Coloque um nome fantástico em algo e todo o mal é desculpado. Ops. Como é que eu me sento? Como é que eu me sento? Vamos nos... Vamos nos pôr aqui assim. Exatamente. Hahahaha. Não sei o que o Brodick deseja fazer sobre isso. Ele já está levado para o campo avançado. Estarei que o seu pequeno frio aqui está quase terminado. Estaremos marchando sul antes das semanas. Deixe-me ver. Onde está você indo, Cully? Eu? Ah, o outro coque Robin. Bem, eu... Eu estava vivendo. Oh, e agora? Bem, agora... Eu vou te ensinar os teus. Estava com medo de eu ser o problema? Está feito. Muito simples. Ou então não. Olha, a câmera é tão estranha. Não dá, assim não dá. Assim não dá, assim é muito complicado. Ah, mas estou a conseguir matá-los a todos. Matá-los, pronto. Derrota-los. Yeah! Está feito. Ah, mas falhei uma missão opcional. Oh, não é nada. Oh, não é nada. Aqui. Eu deveria parar de morrer. Obrigado. Você deveria continuar. Veja-me no campo Braddock quando estiver pronto. Um grande afuro, ou o que era aquilo na cara. E... De repente ela passou ali com um paninho. Com um álcool, ou o que é que era aquilo. E pronto. Um bocadinho exagerado, mas pronto. Vamos ver. Complete all the constraints in one playthrough. Ah, está bem. Vamos lá então agora encontrar o forte. Vamos só ver aqui este joguinho. Open door. Vamos aqui ver que jogo é que há aqui dentro. Se bem que não sei se devia jogar, não é? Vamos só ver como é que é, vamos só ver como é que é. Ah, não me apetece. Aqui os jogos são todos parecidos. Acho que... Não vale mesmo a pena estar a fazê-los. São todos muito semelhantes ao que parece. Vamos lá rápido. Agora, para onde é que temos de ir? Vamos ver. Vamos ver... Main mission. Boston. Isto aqui é uma... É um peddler. Não, nós temos de ir para ali. Main mission. Exatamente. E a main mission é para o outro lado. Vamos de cavalo. Yeah! Pode ser tu. Vamos a correr. A correr não a fazer sprint. Espera lá, isto é um rio? Isto é um rio. Como é que se atravessam rios? Não sei. Vamos, 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 vamos. Por aqui... Salta, salta, salta. Ok. Não era isso, mas ok. Não era propriamente isso que eu queria fazer. A vez encontramos aqui outro cavalo. Não me apetece voltar atrás para aquilo. Acho que vai ser complicado. Vamos ter que ir a correr. Oh, isto vai demorar tanto. Isto vai demorar tanto. Não há de ser nada. Aproveitamos para ver as vistas. Por acaso isto devia ter fast travel. Se bem que isto não é bem um RPG. Normalmente os RPGs costumam ter fast travel. Mas isto é um jogo assim de ação e aventura que não tem fast travel. Olha. Então coelhinho. Tudo bem. Vou atrás de ti. Pode ser? Já estamos quase lá. Já estamos quase lá. Agora. Não sei. Para aqueles que só veem Assassin's Creed tem esse episódio. E para aqueles que só veem Batman tem também um episódio nesse mesmo dia. O que é bom. Não é? Ficam com um vídeo para ver. E assim eu até posso jogar mais tempo. Divirto-me durante mais tempo. Sei lá. E ainda. Pronto. Para aqueles que veem as duas séries. Que não devem ser muitos. Mas acredito que haja pessoas que vejam as duas. Vocês. Pronto. Têm dois vídeos num só dia. Que é algo que eu nunca fiz antes. Agora faço. Não é? Mas é. É muito raro. E é. Assim uma espécie de bónus. Para aqueles que acompanham o meu canal. Forte e feio. É um. Assim um extrazinho. Para os meus seguidores. Assim mais. Não sei. Mais. Regulares. Aqui estás tu. Vamos lá então entrar. No Fort Braddock. Start mission. Vamos matá-lo. No Fort Braddock. Vamos matar o Braddock. Use a snowstorm. Para mascar a sua aproximação. Uh. Mais missões stealthy. Yeah. Têm segundo pensamento? Não. Eu não estou com um. Partly. Mas eu tenho que aproximar isto. Sim. Vamos ter que ir com cuidado. Sim. Vamos ter que ir com cuidado. Não matar nenhum guarda. Uh. Hum. Posso esconder-me. Em que? Em que? Em que? Em que? Onde é que está? Cart? Qual cart? Ah. Ali. Ali. Ok. Vamos escondermos dentro disto. Climb. Exatamente. Yes. Que espertalhão que eu sou. Assim é que se joga. Tem que começar a prestar muita atenção ao que as personagens dizem. Dizem que isso ajuda mesmo imenso. Uh oh. Será que ele vai ver aqui dentro? Eu preciso um total de inventaço. Como você deseja. Vamos ver. 2 barras de sal. 12lb de porco. Tememlhes de bife. 7,000 de beijos. 16 giros de chis. Nada de mensagem. Não se preocupe. 5 bottles de whisky. Tu me não é. 5 bottles de whisky. Hoje estão um brinqueiro. E o saco de pedido. Não pode me enviar para ostejos. O que mais? Eso é. Eso é tudo. Não há mais nada aqui atrás. Não há nenhum rrito de reconna. Aqui atrás. Hehe. Esses canões gostam de causar problemas. Talvez eu pudesse sabotá-las. Diga-me que você tem uma boa notícia. O que é o meu guarda? O que é o que é que ele deu? Fogo, 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 esconde, esconde, esconde. Não, não dá, não dá. Vamos descer, vamos descer, vamos descer. Bem, vamos tentar outra vez. Só esperam começar muito longe. Esses canões gostam de causar problemas. Talvez eu pudesse sabotá-las. Será o pontinho amarelo ali? Mas vamos por aqui. Diga-me uma boa notícia. O que é o que é que ele oferece? Não haverá razão. Por que, George? Qual razão ele lhe deu? Ele disse que uma solução diplomática não havia nenhuma solução. que o permitiu que os amigos retratem-se só derrubar um conflito inévitável. Uma em que eles agora têm a mão. Há mérito a essas palavras. Tanto que eu gosto de admitir. Ainda não pode ver que isto é inúmero? O que é que é que está dentro deste círculo? Onde está o general agora? Raleando as lutas. E depois está em baixo. Onde está o general agora? Pronto. Detectado. Opa! A sério! Eu não percebo isto. Oh meu foco! Vamos tentar mais uma vez. Esses canões gostam de causar problemas. Talvez eu pudesse sabotá-las. E aí? Dê-me uma boa coisa. E aí? Dê-me uma boa coisa. Ok. Primeiro tenho de ouvir o que é que eles têm para dizer. Caramba! Por que George? Que razão ele lhe deu? Ele disse que uma solução diplomática era... Sim, sim. Já ouvimos isto tudo. Vamos lá continuar. Continua escondido. Continua escondido. E agora? E agora? E agora? Tenho de ir para onde? Que eu não estou a ver como é que... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Talvez agora... Vamos, 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 vamos. Onde está o General MAP? Rallying a truta. E aí? Corre, 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 corre. Tenho de ter cuidado, tenho de ter cuidado. Aqui, 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 aqui. Vai, 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 vai! Que é isto, meu? Que é isto? Eu escorrei da... Eu sei, meu amigo. Eu sei. Essa mapa será de uso. Ah, conseguimos, conseguimos. Já choveu. Ok. Agora. Isto aqui vai ser um problema. Isto aqui vai ser um problema. Vamos tentar matá-lo. Ah, fogo! Fiz porcaria. Não devia ter morto nenhum mapa. Nenhum... Como é que se diz? Nenhum guarda. Mas pronto. Whatever. Desde que eu consiga completar a missão. Não. Ok. Já temos o mapa. Ficholas. E agora? Ah, devíamos também fazer isto aqui nos canhões. Vamos aqui, vamos aqui. Como é que se faz xebo de taj? Interact. Não, não, não. Não, não, não. Esconte, 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 esconte. Esconte, esconte, esconte. Esconte, esconte, esconte. Isso, esconte. Exatamente. Agora, o outro canhão é que vai ser mais complicado. Estão, esconte, esconte! Não, não. Estão, esconte, esconte. Então, ele está-me a ver? Ah, vai lá, vai lá, vai lá. Exatamente. Sneaky, sneaky. Vamos lá. Falta ainda sabotar um dos outros canhões. Só que eu não sei como é que... Onde é que está esse canhão propriamente? Está muito longe, vamos então... Agora ali, àquele pontinho verde. Sem que ninguém nos veja. Vá lá. What? 86 metros? Está muito longe mesmo. Como é que é suposto eu chegar ali? Hmm... Vamos talvez matar aqueles dois guardas? Ui, ui, ui. Isto vai ser complicado. Eu não estou a ver. Bem, vamos lá. Ok, dois já estão. Este também já está. Só falta um, acho eu. Ah não! Ah, agora vêm imensos! Damn! Bem, não faz mal, não faz mal, não faz mal. Ok. Ah! Acho que consigo, acho que consigo. Não, tu também não me matas. Uh! Garganta! Ai! Que cena! Awesome! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos ter com a índia, acho eu. Só sabotarmos um dos canhões. Mas não faz mal, pessoal. Eu sinceramente estou mais preocupado com a... Missão principal. A espada de Raleia que estão marcando no Fort Duquesne. Vai ser até tempo até eles estão prontos, O que nos nos dá tempo para formar um plano. Não precisa. Vamos embuscar-los aqui, perto do rei. Vá e se chamem os seus alíos. Eu vou fazer o mesmo. Eu vou mandar uma palavra quando seja hora de batalhar. Já sabemos onde fazer a emboscada E agora E falhamos as duas coisas assim opcionais Não faz mal, não faz mal Agora vamos fazer então a emboscada no tal sítio Ah, mas primeiro temos de ir buscar os nossos aliados Suponho que seja isso que vamos ali fazer Exatamente Espera aí, está aqui um inimigo Será que é um lobo? Oi, 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 olá Rapazes Tantos, tantos de vocês Não apetecia lutar convosco Vamos então por trás Exatamente, por aqui Vamos agora até ali à cidade Aqui um coelho Apetecia-me matar um coelho a ver se conseguia Jump E aí Grande mergulho por acaso Que fixe Vamos falar aqui com estes Então tudo bem rapazes Podíamos tentar roubá-los Não, não vale a pena Seria um desperdício de tempo E eles provavelmente iam me ver Porque já sabem como é que eu sou Eu de ninja sou super bom Ou então não Só que não Ok, já devemos estar quase Espero eu Vamos ver Vamos ver no mapa Vamos ver no mapa Main mission Ah, devemos estar quase Bora lá O que é que era aquilo É mais coelhinho Eu vou ter que Não, eu vou ter que capturar um coelho Tem de ser, tem de ser É o destino pessoal Então isto Yeah Então viadinho Ai, ficaste sem perna Coitadinho Ou não Não consigo fazer nada com ele Ah não A perna estava é dentro do Da neve Ok Coitadinho Coitadinho Vai lá, corre Corre não Nada rápido Um fast travelzinho Dava jeito Jeitinho Mas estou a ver que Neste jogo não há mesmo Não há mesmo Vai ter que ser tudo A andar Tanteیا Vai ter que ser Não há mesmo Não há mesmo